Olá, empreendedores! Eduardo aqui falando, eu sou contador e hoje nós vamos falar sobre o novo prazo de entrega da declaração anual do MEI. Se você é MEI, é muito importante que você fique antenado com esse prazo para que você não seja multado aí pela Receita Federal, ok? Pessoal, assiste esse vídeo que é muito importante e antes de mais nada eu peço aqui que você dê um like no nosso vídeo, que você se inscreva aqui no nosso canal, que você ative a notificação do sininho para que você possa estar recebendo aí sempre os nossos vídeos, ok? Então vamos lá, pessoal, por conta da pandemia, a Receita Federal e o Portal do Empreendedor prorrogaram o prazo de entrega da declaração anual do MEI, a CIMEI. Então se você tem a sua empresa MEI, que você abriu até 2019 ou anos anteriores, você está obrigado a fazer agora a sua declaração referente ao ano de 2019, ok? Então o prazo foi prorrogado para o dia 30 de junho, então essa é a data limite, é a data final que você pode estar enviando a sua declaração MEI. Agora eu vim trazer aqui para vocês também algumas reflexões, algumas informações relevantes, não só apenas pelo prazo, mas também sobre como você vai fazer essa declaração, tá? Pessoal, para fazer a sua declaração você vai fazer ela no Portal do Empreendedor, né? Portal do Empreendedor.gov.br Eu vou deixar aqui no link embaixo na descrição o portal para você acessar e estar fazendo a sua declaração. Agora é importante que você, antes de fazer a sua declaração, que você faça uma organização, que você tenha um controle de todas as suas receitas mês a mês, de todas as suas despesas. Mas para que você precisa ter esse controle? Porque pessoal, quem se organiza chega mais longe. Quem tem as coisas organizadas tem mais relevância, tem mais consistência para tomar decisão e também para prestar informação. Então faça esse controle mês a mês de todas as suas receitas e despesas. No próprio Portal do Empreendedor, eu vou deixar aqui no link também, no próprio Portal do Empreendedor tem um formulário que o Portal do Empreendedor, o Portal do MEI disponibiliza para você estar preenchendo mês a mês as suas receitas e despesas, ok? Agora vamos lá, você vai fazer a sua declaração, certo? Você vai acessar o Portal do Empreendedor e lá você vai solicitar a declaração, o envio da declaração do MEI, a CIMEI agora de 2020, tá? E lá você vai preencher as suas receitas que você teve com serviços, prestação de serviços, comércio, indústrias. Se você teve uma ou outra, se você é só do setor de serviços, você vai preencher só serviços. Se você é setor comércio e serviços, vai preencher os dois, vice-versa, tá? Ali você vai preencher o total de receita que você tem no ano. Lembrando, pessoal, que o MEI só pode faturar por ano até R$ 81 mil, tá? E se você abriu a sua empresa em algum determinado mês do ano, que não teve uns 12 meses de faturamento, a sua receita é proporcionalizada, tá? Então, digamos que a sua empresa teve só 6 meses de faturamento após a abertura dela em 2019, por exemplo. Você abriu ali no mês 6, mês 7, você teve 6 meses. Então, você vai pegar os R$ 6.750 por mês, que é o limite do MEI mensal, e você vai multiplicar por 6, que é a quantidade de meses que a sua empresa exige, certo? Não é que você abriu a empresa no meio do ano e vai faturar R$ 81 mil no 6 meses seguinte, não. R$ 81 mil é o limite anual, porém, você tem só o limite de R$ 6.750 por mês. Você tem que obedecer o limite mensal, e isso é muito importante, tá? Então, você reuniu as informações de receita e despesa, e você vai lançar lá na sua declaração do MEI. Agora, também é importante, pessoal, vocês saberem que é o seguinte, o fato de você enviar a sua declaração MEI não quer dizer que você já terminou de prestar contas com a Receita Federal. Mas por que eu estou te falando isso? Isso porque, além de você prestar informação como MEI, você também tem que prestar informação como pessoa física, do seu CPF. Exatamente isso. Inclusive, eu vou fazer um vídeo aqui no canal mostrando como você declara na prática a sua declaração de imposto de renda do MEI e a sua declaração de imposto de renda do CPF. Agora, vamos voltar aqui para a declaração do CPF, tá? Você, como MEI, empresa MEI, é obrigado a fazer também a declaração do CPF. Como que você vai fazer isso? A grosso modo, lembrando que eu vou fazer um vídeo na prática explicando, tá? A grosso modo, você vai pegar o seu faturamento que você teve com o MEI, você vai transportar ele ali para a sua declaração de pessoa física e você vai tributar uma parte que é tributada pela Receita Federal e uma outra parte é isenta, tá? Eu sei que é um pouco complexo, mas eu vou fazer isso na prática para que você entenda. Resumidamente, um exemplo. Você é uma empresa de prestação de serviço, você faturou ali como MEI 10 mil reais durante o ano, certo? Você vai lá para o seu imposto de renda pessoa física. Desses 10 mil reais, você vai pegar, vai retirar 32% desse valor. 32% você vai lançar como isento, como lucros e dividendos isento do imposto de renda. A diferença desses 10 mil, os outros 68%, você vai lançar tributado lá na sua declaração. Basicamente isso. Então, pessoal, essas foram aqui algumas reflexões sobre o prazo da declaração do MEI e também alguns assuntos, algumas informações que você tem que tomar cuidado aí para que você não erre na hora de enviar a sua declaração, ok? Agradeço por ter assistido até aqui o nosso vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Deixe aqui o seu like, se inscreve aqui no nosso canal, é muito importante. Ative o sininho da notificação, porque nos próximos dias vamos fazer vídeos na prática te mostrando como fazer o teu imposto de renda MEI e como fazer o teu imposto de renda pessoa física. E é bom você receber esses vídeos para que você possa tirar suas dúvidas, ok? Pessoal, grande abraço aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.